Oi, oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que ainda não me conhece, meu nome é Vanda Souza e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, o vídeo de hoje é o seguinte, é aquela série de café com maquiagem, pra quem tá chegando agora, eu sei que chegou muita carinha nova aqui, graças a Deus, eu fico muito feliz com isso, o que que acontece? Eu tento pelo menos uma vez na semana trazer um vídeo aqui sem nenhum tema específico, é só pra gente tá tomando um cafezinho, batendo um papo, fazendo uma make, vocês sabem que eu trabalho, né? Fora, e eu faço maquiagem todo dia, então o vídeo de hoje é sobre isso, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, me ajuda muito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nem vídeo, porque eu saio de novo toda semana, e bora começar esse vídeo. Bom, tô aqui com a minha canequinha de café, já que o vídeo sobre café com maquiagem, já lavei o meu rosto, já hidratei minha pele, já adiantei a sobrancelha, que vocês sabem que é um passo que eu gosto de fazer primeiro. Bom, como vocês sabem, tá muito cedo, né? O solzinho não desceu ainda, vou fazer o seguinte, vou hidratar os meus lábios com esse, com esse balme aqui, da linha Bortique, mentira, do Make B, tá louca? É a cor, é a Grape Line, que eu usei, que eu testei em vídeo aqui, que eu mostrei pra vocês, ele dá uma corzinha nos lábios, uma hidratação bem gostosinha, ó, que bonitinho, mas ele vai pigmentando mais conforme você vai passando. Aí, vamos lá, vou começar com os olhos, vou usar esse corretivo aqui, é o da Jasmine, na cor 03, e gente, vou fazer o seguinte, eu vou meio que me apresentar pra vocês, até porque, como eu falei, chegou gente nova aqui, e... Não me conhece! Tô nervosa, deixa eu tomar mais um gole de café aqui. Então, assim, como eu disse na introdução do vídeo, meu nome é Vanda, verdade, eu vou dar uma batidinha aqui com a esponjinha, tá? E... sou carioca, sou casada, tenho cinco filhos, mentira, eu tenho três filhos humanos e dois filhos feinhos, tá? Tem o menino, o Kaique, que vai fazer 18, gente, meu menino vai fazer 18 anos, eu tô idosa, o que que é isso, gente? Eu fico olhando pra ele assim, eu fico, nossa, meu Deus, como tempo passa rápido, né? Aí tem a Naelle, que é a do meio, a Naelle já apareceu aqui em vídeo, a Naelle tá com 13 aninhos, e tem a Piquititita, a caçulinha que é a Alice, que também já apareceu aqui, ele tá com oito aninhos. Aí tem o Ed, que é o meu filho felino, mais velho, vai fazer um ano, pelo menos, com a gente, né? E tem o Yoda, que é o bebê Yoda, que chegou tem pouco tempo. O Ed, não quiseram ele, né? Aí eu pedi lá na casa de ração, eu vou usar essa paletinha aqui, ó. Eu pedi ele na casa de ração, aí me deram ele. O Yoda eu achei na rua muito maltratado, e eu tinha ido pro mercado, e vi ele, eu fiquei com dó, porque ele tava muito magrinho, muito sujo, e eu acabei, no fim, trazendo pra casa, não dei conta de deixar na rua. E eu acabei trazendo pra casa, e tá aqui, meu filhotinho, meu filhinho. É... mas não era isso que eu ia falar, não. Pronto, mas somos sete integrantes aqui na casa. Aí, eu falei com vocês, eu sou carioca, mas atualmente eu tô morando aqui em Goiânia, porque eu fui uma doideira, eu nunca imaginei na minha vida que eu viesse morar pra cá, porque meu marido, na época, na época não, tem um ano e meio, acho que não tem nem um ano e meio. É um ano e meio que eu tô morando com Goiânia. Meu marido recebeu uma proposta de emprego, a gente largou tudo lá no Rio, e veio pra cá. E, assim, eu gosto daqui. O problema é que eu sinto muita falta da minha família, né? Ficou lá os meus pais, com irmãs, sobrinhas, primos, com todo mundo pra lá, né? Mas eu, particularmente, eu gosto daqui. Eu não tive muita dificuldade em adaptar aqui, não. Aí, é isso, eu tô trabalhando numa loja de roupa. É... eu tenho... eu tenho um ano e pouco também que eu tô ali na loja. É, um ano e pouco. Eu tô trabalhando ali na loja de roupa, Enquanto esse canal não me dá um dinheirinho assim Pra eu largar tudo na minha vida E viver só dele Meu sonho Poder chegar aqui e falar, gente Marquei o trabalho Estou aqui agora inteiramente pra vocês neste YouTube Eu tô usando Eu usei essa cor aqui de início Essa E agora eu tô usando essa daqui Gente, eu vou falar um negócio pra vocês É... muita coisa aconteceu desde que eu cheguei aqui, sabe? A gente veio pra Tapa Goiana numa intenção E acabou acontecendo coisas totalmente diferentes Daquilo que a gente esperava Passamos perrengues aqui As crianças com dificuldade de adaptação Eu morrendo de saudade da minha família É... dificuldades, né? Financeiras também que a gente passou aqui Mas mesmo com tudo que a gente passou Eu não voltaria assim pro Rio, sabe? Porque... Em todo lugar, obviamente, que você tem que ter cuidado Ainda mais se tratando de criação de filhos Mas... Pelo menos onde a gente tava, lá no Rio A gente morava na região dos lagos Muito perigoso Muito, muito, muito violento, tá? Era... Era um troço assim de... Você sai e tu não sabe se volta Seus filhos irem pra escola e tu não sabe se volta, sabe? E... Não, que aqui não tenha Aqui não tem Todo lugar que eu falei Todo lugar vai ter... Vai ter violência, né? Mas tem lugares que... Tipo assim, não tá tão perto da gente Meu Deus, o gato tá acabando com a minha maquiagem lá dentro Pera aí um bocadinho, gente É que eu tenho que deixar a porta do meu quarto fechada Pra eles não fugirem Porque eu tô com a janela aberta Porque, como eu falei Tem cachorro aqui no condomínio Tem dois cachorros aqui no condomínio Eu vou lá ver os gatos Que eles derrubaram tudo lá Não tem como eu ficar brava com aquelas crianças Meu Deus do céu Derrubou meus pincéis tudo Fez uma bagunça danada lá Eu abaixei pra poder pegar Ele botou a patinha aqui no meu ombro assim, ó E me deu um beijinho gelado Eu perdoo Perdoei na hora Eu esqueci tudo que ele fez com minhas coisas ali Não tem como não perdoar um gatinho assim Te dar um beijinho gelado Não tem como Aí voltando aqui pro foco aqui Vou dar mais uma esfumada aqui agora Só com o que sobrou aqui Ai, perdi o foco do que eu tava falando O gato me desestabilizou a mente Gente, eu vou pegar essa sombrinha aqui, ó Cintilante Ela é alaranjada Com brilho dourado Passar aqui, vamos ver como é que vai ficar E agora minha rinique atacou Porque eu fui cheirar o gato Ó, vou colocar esse brilhinho aqui Eu tava falando sobre violência Lá tava tudo muito perto, sabe? Aí, uma das coisas que fez a gente decidir Vem pra cá, né? Porque não é fácil assim Você mudar de um estado pro outro, né? Ó o gato socando a porta Mas foi isso A gente veio pra cá Foi a primeira vez que eu voei Primeira vez que eu andei de avião No medo, mas no medo Falando com Jesus Pedindo Jesus Pra não deixar aquele trem Ai, foi muito legal A gente veio Cheio de expectativas Cheio de Cheio de sonhos Mas tamo aqui na luta Aí fiz curso de outras coisas Porque Eu não tinha Eu não achava que eu tinha potencial Pra fazer maquiagem A verdade era essa Eu sempre gostei Sempre achei muito bacana Sempre achei muito bonito Mas sabe quando você acha Que o negócio não é pra você Que você não dá conta de fazer? Só que na pandemia Eu fiquei Eu fiquei um pouco mal Sabe? Vou pegar uma outra corzinha Que é mais escura Eu acho que vou pegar Essa aqui, ó Que é a mocassina Esse tonzinho Na pandemia eu fiquei um pouco mal Sabe? E O que me ajudava um pouco Eu sentia prazer assim Era assistindo os vídeos De maquiagem E eu comecei assistindo Assistindo, assistindo Cada vez com mais intensidade E foi na época que eu Tava trabalhando No restaurante Aí o restaurante Teve que fechar E eu fiquei em casa Nossa Foi um Uma coisa assim Meio difícil, sabe? Aí eu fui me apegando Mais à maquiagem Porque era aquilo Que tava me deixando Me aliviava, sabe? Aí eu fui pegando Assistindo, assistindo, assistindo Então tudo que eu faço aqui Foi Assistindo vídeo no YouTube Não fiz curso de maquiagem Ainda pretendo fazer futuramente É Mas tudo que eu sei É É assistir mesmo Tutorial Assistindo vídeo mesmo Pegar essa canetinha aqui Da desenhadora Só que eu não vou fazer gatinho não, tá? Eu vou só Fazer um traçado aqui assim Se ela ainda estiver funcionando Porque essa caneta aqui Eu te falar Deveria entrar no vídeo De reprovado Porque eu tô só Passando rádio com ela Ah, mas quem é você, Wanda? Wanda A Wanda É uma pessoa que Ama churrasco Assim, gente Meu top de comida favorito Primeiro lugar na vida Churrasco Eu sou viciada Não, vocês não tem noção De como eu gosto de churrasco Churrasco, churrasco, churrasco E churrasco em primeiro lugar Não tô com aquela carninha Com aquela gordurinha Não é saudável, gente Eu sei Vai chegar a idade Que eu não vou poder comer isso Então eu tenho que aproveitar Para poder comer agora Eu sou louca Louca, alucinada com churrasco, tá? Mas não é aquela papagaiada toda De muita coisa assim, não Pra mim é só a carne Com a gordura Uma farofinha Já é o suficiente Uma maionesezinha Ah, não Nossa, se eu nem conta Aí, comida japonesa Eu amo, 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 amo Vou usar essas duas máscaras De cílios aqui, tá? Essa aqui é a Big Bang Sem limite de Kenji e Berenice E essa aqui é a Bom Sol Volumaço de Eudora Amo comida japonesa, tá? Inclusive, tô com muita vontade De comer por esses dias Porque é engraçado Lá no Rio Eu quase não comia churrasco Tá? A carne era cara pra caramba E era tipo assim Uma vez no ano E olha lá Sem brincadeira nenhuma Aqui em Goiânia Eu já comi muito mais churrasco Do que a minha vida Tipo assim Um ano e meio aqui em Goiânia Eu já comi muito mais churrasco Do que a minha vida toda Lá no Rio Aqui a carne tá bem barata Então dá pra gente Às vezes não é nem churrasco Churrasco em si Tipo assim Eu faço o almoço normal Sei lá, arroz, feijão Macarrão, parol Alguma coisa assim E a carninha que eu compro Pra poder fazer o almoço Às vezes eu coloco na churrasqueira Aí eu digo que é churrasco, né? Mas o cheiro Nossa Fico doida Aí Comida japonesa também Eu amo Já tem um tempo já Que eu não como Por uma vez só Eu acho Desde que eu cheguei aqui em Goiânia Que é caro Não tem sim caro Amo hambúrguer Com muita maionete caseira E eu amo pizza Inclusive tem um rodízio de pizza aqui Muito, muito bom Que você paga Era mais barato Era R$28 Agora é R$29,90 Você come pizza Batata frita Frango assado Lasanha E tem bebida também Inclusa, né? Pode ser refrigerante Ou suco E a gente ama Porque somos cinco Aqui em casa Então, tipo assim Compensa mais um rodízio Que você comprar uma pizza A galera aqui em casa Come muito Muito, muito, muito O povo é magrinho mesmo de ruim Porque a gente come com força Então é isso, assim Meus tops de comida Eu gosto muito de Como falei Churrasco Comida japonesa Pizza Hambúrguer Eu sou a pessoa mais do Salgado do que do doce Não que eu não coma doce Eu até gosto de doce Mas se eu tivesse que escolher Eu escolheria coisa salgada Amo coisas de queijo e presunto Amo coisas que tenha Como é que fala? Muita cebola Azeitona Orégano Eu amo esses trem Assim que tem Essas combinações Assim pra salgado Pra torta Pra qualquer coisa Assim, sabe? Eu sou mais Da noite do que do dia Eu acho que eu produzo Melhor a noite Eu acho que a minha energia Fica melhor A noite do que De dia Eu gosto mais de cachoeira Do que de praia Pra te falar a verdade Eu gosto mais dessa Dessa vibe assim Da natureza Não sei Tanto que desde que eu cheguei aqui E eu morava bem próximo à praia Muito próximo Tipo assim Uns 15 minutos andando A pé As crianças estão sentindo Mais falta da praia Porque as crianças iam mais, né? Mas eu sou mais de cachoeira Eu gosto mais de cachoeira Há uma vibe diferente Não sei Minha cor favorita é azul Eu tenho 1,65 de altura Deixa eu ver a hora aqui Porque senão eu me atraso pro trabalho É... Mais aqui Pego 66 quilos Acho que 65, né? Porque eu só vivo nessa faixa Hum... Deixa eu ver mais aqui Tem que falar sobre mim Eu tenho que... Eu tô me apresentando pra vocês aqui Adoro música E eu gosto de todo tipo de música Gosto de forró Gosto de... Eu gosto muito de forró Gosto muito de chachado De chote Porque... Morei muito tempo na roça, gente Então eu amo Amo, amo roças O clima de roça Clima de serra Gente, eu acordava Na época que eu morava na roça E era aquela delícia de manhã cedo Por quê? Porque o meu bagaço Ele jogava comida assim No quintal de manhã cedo Vinha pato Ganso Galinha Porco Vinha a bicharada toda E aquele cheirinho de mato Assim de manhã cedo Café na lenha Aipim Batata doce Corrida na lenha Ah não, gente Queijo Queijo fresco Queijo de roça Queijo branco Ó Deus Aí eu sinto muita falta Dessas coisas assim, sabe? É quando a gente é mais novo A gente não tem muita noção A gente fica querendo ter certas coisas Que a gente acha que vai ser mais feliz Tendo aquilo Mas depois com o tempo Quando passa o tempo assim Você olha Você fica querendo voltar No tempo Pra viver determinadas situações Tipo Eu cresci Tomando banho de rio Igual menino Pulando assim Nas coisas de terra Assim parecendo Era tipo um anjo Tinha Oxe, quase não sei Tinha tipo Umas dumas de areia Eu saia rolando Lá de cima Fazia tibum Dentro d'água Sabe? E... Eu aprendi a nadar Assim na força do medo Nem do ódio não Na força do medo Ai, andava muito a cavalo Inclusive eu amo andar a cavalo Até hoje Tem muitos anos Que eu não ando a cavalo Eu morava na casinha De pau a pique Sabe? Era barro E bambu Barro, bambu Aquela coisa assim Era um trem muito gostoso Gente Era um trem muito gostoso Hoje em dia As roças não são mais Assim como antigamente Fazia fogueira Sabe? No quintal A gente ficava conversando Aquela coisa gostosa Hoje em dia não tem isso Até porque a gente tem medo, né? Os trem estão tão violentos na vida Que a gente fica com medo E as crianças A mim não tem isso Subiu em Goiabeira Eu lembro que uma vez Eu fui andar numa égua O vizinho falou assim Não pode andar nela não Porque ela tá Sei lá o que ela paga Eu sei andar Deixa comigo Aquela coisa de criança A gente fala Criança é um bicho muito doido Vou usar essa base aqui, tá? A glicólica e TXV Eu tenho que usar, né, gente? Eu comprei Porque eu tenho que usar esse trem, né? Mas é aquilo que eu falei com vocês Eu não vou usar ela A quantidade assim Perto dos olhos Eu vou usar aqui Minha pele já tá hidratada Como eu falei com vocês Não boto muita quantidade básica Ela já é pigmentada o suficiente E vou espanhá-la com um pincelzinho aqui Menina, eu sei que eu fui Andar nessa égua A bicha saiu correndo comigo Com tudo Subiu mais cima do morro Pegou a velocidade da luz Pra descer aquele barranco Olha, chegando lá embaixo A égua tropeça Caiu com a égua toda A gente sai virando cabalhota Sai virando cabalhota Menina E eu não sabia Eu machuquei minha barriga feia Porque tinha um tronquinho assim No chão Eu tenho cicatriz até hoje Na minha barriga Eu achando que eu ia morrer Porque saiu um pouquinho de sangue Eu gritando lá Jogaram no chão De um lado A égua do outro Eu gritando Achando que ia morrer Com aquele sangue saindo na minha barriga Mas foi superficial Mas crianças sabem como é que são Aí vem minha mãe correndo De um lado O bão da égua correndo Ai gente São coisas assim Que dá gosto de lembrar Sabe Que eu fico feliz De lembrar Me traz de boas recordações Esponjinha Poder sentar essa base A esponjinha também é A de Make B Então é isso gente Eu gosto de gente simples Eu gosto de coisas simples Eu amo o silêncio Eu amo ficar sozinha Se bem que ficar sozinha em casa Com três crianças Com o marido e dois gatos É meio difícil Mas tipo assim Eu amo o silêncio Sabe Ficar quietinha No meu canto Tirar um tempo Pra mim Sabe Pra eu respirar Pra eu pensar Pra eu Sabe Um tempo meu Eu amo Amo, amo, amo Até porque A diferença minha Entre a minha irmã Parte de mãe É de dez anos Então tipo assim Passei dez anos sozinha Minha mãe saia pra trabalhar E eu ficava sozinha em casa Porque não tinha Minha mãe não tinha Com quem me deixar Então eu passei Muito, muito, muito tempo Muito, muito anos sozinha De primeiro Eu tinha Eu tinha medo De ficar sozinha Até porque às vezes Entravam as crianças Lá no quintal E me assustavam Colocavam máscara De bicho Aquela coisa toda E eu ficava apavorada Até porque na época Não tinha luz lá em casa Era um barraco Literalmente era um barraco De madeira com plástico E Eu morria de medo De ficar sozinha Mas depois eu aprendi A gostar de ficar sozinha Sabe E Aí eu trouxe isso pra minha vida Até hoje assim Eu amo Ficar sozinha Sabe Eu gosto do silêncio Eu gosto de Ficar conversando com Deus Sabe De olhar pro céu E ficar admirando E ficar falando Com o Senhor Sabe Ah, eu gosto Gosto Não é questão de solidão É questão de Sei lá Se sentir bem Tem gente que só se sente bem Com a casa cheia E tá tudo bem E eu já gosto de Me sentir acolhida Na minha casa Vou usar Blush extravaganza Da Contém grama Uma coisa que eu não fico sem Se eu ficar sem O meu humor é outro Café Gente, é sério Eu não dou conta De ficar sem café não Se eu não tomar O meu cafézinho De manhã cedo Não me dê bom dia Gente, eu preciso Tomar café Todos os dias de manhã E de tardinha Preciso É questão de necessidade Fisiológica Não dou conta De ficar sem cafézinho Amo Um café Vamos passar o batom aqui Ah é Eu tava falando Com vocês de música Eu gosto de músicas antigas Músicas internacionais Dos anos 80 A 90 Gosto de Um samba Não sou carela Que eu tenho gostado Do samba Gosto de samba Gosto de sertanejo Gente, fala mansa Eu sou apaixonada Que fala mansa Ai gente, rasta pé Nossa Eu dançava muito Isso estranho Na minha época de menina Ai, eu gosto de tudo um pouco Tudo um pouco É Vamos passar o batom Esse batom aqui É a cor Nude Detalhe Que é da Eudora Eu vou passar por cima Desse baume aqui mesmo Não fumo Gosto de tomar um vinhozinho De vez em quando Eu acho que eu falei Tudo que eu já sei Já dá pra finalizar Este vídeo Até porque Eu preciso isso Porque senão Eu vou chegar atrasada No serviço, gente Ah, e foi isso Meus amores Essa aqui é uma makezinha Só pra gente bater um papo mesmo Vou me arrumar Pra ir trabalhar E é isso Vocês me conhecerem Mais um pouquinho Acho que é isso mesmo Então se você gostou Desse vídeo Deixa seu like aqui Pra eu saber Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Ou inscrita E ativa o sininho de notificação Porque eu saio de novo aqui Toda semana Então é isso Meus amores Muito obrigada Por vocês estarem aqui Porque vocês fazem Parte disso aqui Eu recebo tantas mensagens Maravilhosas aqui Tantos comentários positivos Isso me dá um gás Tão grande Porque todo começo é difícil Esse canal é um bebezinho ainda E já pensei em desistir Algumas vezes Como vocês bem sabem Eu tô sempre falando com vocês E que eu tô me abrindo com vocês Porque não é Não é porque eu não tô vendo vocês Que vocês não existem Eu sei que vocês estão aí Do outro lado Às vezes eu fico me policiando Do meu modo de falar Porque eu sou meio doida Assim, muito aleatória E eu não vejo as outras blogueiras Falando da maneira que eu falo Eu penso assim Acho que o povo não gosta de mim Eu não sei Mas eu recebo tanto carinho E eu fico tão grata A vocês por isso Porque vocês fazem parte É vocês que fazem o canal também Não adianta nada Eu ficar aqui com esse telefone Gravando aqui Falando por horas e horas Se não tivesse com quem compartilhar Se não tivesse outra pessoa aí Do outro lado Então por isso que eu faço questão De ler todos os comentários De responder todos os comentários E atender pedido de vocês E isso me deixa muito feliz Eu sou muito grata Por cada um de vocês Ficar aqui Então meus amores É isso Fiquem com Deus Obrigada por tudo Tô ficando emocionada aqui Ai meu Deus Obrigada por tudo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau